Mestre e amigo, equipe espiritual responsável por essa atividade, que a paz, o amor e a harmonia estejam presentes entre todos nós. Que os nossos amigos espirituais nos deixem disponíveis para as reflexões dessa manhã. Que a espiritualidade maior intua a nossa querida palestrante Isabel Guimarães para as reflexões. Que a amorosidade presente aqui nesse salão, ao lado de cada um de vocês. Que o amor e a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, meus queridos, novamente. Bom dia aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Vamos agradecer essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos nesta manhã de sábado. Eu vou sair um pouquinho das minhas orientações, das orientações que eu recebi. Eu vou pedir licença. E vou solicitar a vocês que vocês se levantem. E dê um abraço e um bom dia de todo o coração para o seu companheiro do lado. E dê um abraço e um bom dia de todo o seu companheiro do lado. E dê um abraço e um bom dia de todo o seu companheiro do nosso 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 companheiro. E aí eu vou fazer a leitura de um trecho. Instrução dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo O orgulho me perdeu na terra Quem, pois, compreenderia as insignificâncias dos reinos deste mundo? Se eu não compreendia Que trouxe comigo de minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada E como, para tornar a lição mais terrível Ela me seguiu até o túmulo Rainha eu era entre os homens Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus Que desilusão Que humilhação quando, em lugar de ser nele recebida como uma soberana Vi, acima de mim, bem acima Homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezava Porque não eram de sangue nobre Ó, como então compreendi a esterilidade das honras e das grandezas buscadas com tanta avidez na terra Para se preparar um lugar neste reino É necessário a abnegação A humildade A caridade em toda sua prática celestial A benevolência para com todos Não se vos pergunta o que fostes Os homens correm atrás dos bens terrenos Dai-os com vossas preces Porque a prece aproxima o homem do altíssimo É o traço de união entre o céu e a terra Não esqueçais Uma rainha da França Ravre, 1863 Agora, Isabel Guimarães, nossa palestrante de hoje Colaboradora da casa, coordenadora da evangelioterapia Ela vai nos trazer as reflexões desse capítulo Meu reino não é deste mundo Bom dia Ah, que bom Estou vendo aí que tem gente sabido Vocês escutaram? Vocês escutaram? Bom dia aos internautas E agora eu vou de novo com vocês Porque alguém lembrou aí Bom dia, pessoal Bom dia Oh, que delícia Principalmente para mim Que vou receber visita lá em casa hoje Inventei de fazer uma feijoada de noite Fiquei até uma hora da manhã Cozinhando feijão Então Receber um bom dia desse de manhã Se tivesse feijão suficiente Eu convidava todo mundo lá para casa Que não vai dar Por isso que eu não convido vocês Eu não esperava Refletindo Sobre essa passagem Meu reino não é deste mundo Aliás O reino É algo Que aparece bastante no evangelho de Jesus Em várias oportunidades Jesus se refere a um reino O reino de Deus está Dentro de vós Meu reino Não é deste mundo Um homem foi para o campo E lá encontrou um reino E assim Ele vai sempre trazendo Se você buscar no evangelho São muitas passagens Em que ele se refere A esse reino Todo o reino Dividido contra si mesmo Não poderá Subsistir Se você buscar no evangelho Você vai encontrar Agora Essa palavra Reino Me soa tão bem Eu não sei contra vocês Mas Me remete A um sentimento De conexão Com um estado De alma Não necessariamente Com um lugar Mas com um estado Com um estado Interno De completude De satisfação De felicidade De existir E pensando Sobre esse reino Eu me lembrei Isso me remeteu A dois filmes Que eu assisti Há algum tempo Talvez Muitos aqui Também tenham assistido Mas talvez Não com esse olhar Ou talvez sim Um se chama A cruzada E o outro Se chama O último samurai Esses dois filmes Têm coisas em comum Um é com Tom Cruise E basta isso Para a gente Achar maravilhoso É E Tom Cruise O de Tom Cruise Se chama O último samurai O outro ator Nem me lembro o nome Mas Vale a pena também O que tem de comum Entre esses filmes E o reino Em ambos Os protagonistas Estão em crise Estão em uma profunda Crise existencial Um Último samurai Porque o soldado Capitão Ele Combatiu os índios Lá no oeste americano E eis que em um determinado dia Eles invadem Uma aldeia indígena Onde só tem mulheres e crianças Porque os homens Tinham ido Guerrear E eles Promovem Uma carnificina Eles matam Todas as mulheres e crianças Daquela aldeia Queima todas as As moradias E ele Após esse episódio Ele entra em crise Com seus próprios Valores Ele entra em crise E aquelas imagens O perseguem De tal maneira As imagens Daqueles assassinatos O perseguem De tal maneira Que ele Embora fosse um excelente Soldado Militar Um capitão Ele vive bêbado E se torna um bêbado E arruaceiro Embora continue sendo Um excelente soldado Tentando fugir Daquelas imagens Que o perseguem E o outro Também está em crise No filme Cruzada O nosso protagonista É um ferreiro Cuja esposa Se suicida Após a morte do filho E naquela época Estamos falando Das cruzadas Então estamos falando Da Idade Média Estamos falando Da Inquisição Estamos falando De naquela época Quem cometia suicídio Não tinha direito Ao enterro cristão Ainda que fosse E tinha a cabeça Separada do pescoço Que era para não encontrar O reino De Deus Mas ele Acerta com o padre Para enterrar A esposa Sem separar A cabeça Ele suborna O padre Para isso E ele coloca No pescoço dela Um pequeno crucifixo Uma joia Só que o padre Rouba o crucifixo E não cumpre Com o que tinha acordado E quando ele está lá No local de trabalho dele Eu não sei como é que chama Lugar de ferreiro Alforja Não sei como é que chama É isso mesmo O padre entra O padre entra E ele Num diálogo Ele descobre O colar Que ele botou No pescoço da esposa No pescoço do padre E ele tem uma crise De fúria E acaba empurrando o padre E agredindo Os dois brigam E o padre cai Nesse lugar Que esquenta o ferro Que eu não sei o nome direito Esse forno E se queima E ele arranca O crucifixo Do pescoço Monta no cavalo E sai Mas antes desse episódio É importante Para vocês entenderem O que a analogia é essa Que eu estou fazendo Ele, esse ferreiro É filho De um pai Que tem um cargo Muito importante Na Inglaterra E que Inclusive comanda Os soldados Lá nas cruzadas E quando esse pai Está indo Para O oriente Ele passa Na casa desse ferreiro Porque ele sabe Que a esposa morreu Esse ferreiro É filho Bastardo Desse homem E ele convida Para que ele siga Com as cruzadas E ele diz que não Ele diz assim Eu sou só um ferreiro Eu não sou um soldado E não vai E quando ocorre Esse episódio Com o padre Ele monta no cavalo E segue Atrás do pai E Do outro filme O último samurai Tom Cruise Eu lembro, né? Tom Cruise Vai É convidado Por um grupo De comerciantes Japoneses Para treinar Os soldados japoneses Porque Eles estão com Interesses mercantis Econômicos E estão encontrando Resistência Do imperador Que na verdade Era só um adolescente Mas esse imperador Adolescente Era protegido Pelos samurais Então eles Queriam treinar Os soldados Para combater Os samurais E como ele Era um ótimo Soldado Ele é convidado E como ele Está muito Desiludido E está numa Crise existencial Ele aceita Então o que tem De comum Entre eles Ambos Estão em crise Existencial Ambos Perderam O norte De suas vidas E dos seus valores E ambos São convidados A saírem do ocidente Para irem Para O oriente Para outro reino Eles saem do reino Conhecido E se dirigem Para um outro reino E assim Somos Somos Nós Quando estamos Enfrentando Uma crise De qualquer ordem Em nossas vidas Sempre existe Nesta crise E um convite Embutido Para Nos deslocarmos Para Outro reino Não precisa Ir para o japão Nem precisa Ir para Jerusalém Que era para onde O cruzado foi Mas O significado Simbólico Da saída Do ocidente Para o oriente Nos diz Talvez Se vocês assistiram O filme De novo Nessa perspectiva Vocês vão descobrir Inúmeras Simbologias Desse processo De saída Do reino Conhecido Para o desconhecido Na busca Por inteireza Na busca Por respostas Aos nossos Questionamentos Mais profundos Todas as vezes Então Que algo Nos acontece Que nos tira Do nosso eixo Que nos coloca Em uma situação De aflição De angústia De crise Em relação As nossas Verdades E valores Jesus está Lhe convidando Para Outro reino E aí ele diz Meu reino Não é deste mundo E muitas pessoas Talvez pensem Que ele está se referindo A um reino Depois que você Desencarnar Ah, então eu vou Ficar aqui de boa Porque depois eu Desencarno E vou para o reino Se o reino Que Jesus oferece Fosse Alcançado Apenas porque Você desencarnou Não existiriam Espíritos Obsessores Umbral Espíritos em sofrimento Ficaria todo mundo Feliz no reino Então o reino Ao qual Jesus Se refere Não é um reino Que você Deva alcançar Ao desencarnar Não é um lugar O reino Ao qual Jesus Se refere Por isso que ele diz Que meu reino Não é deste mundo É um lugar Dentro de você É uma jornada Para dentro Nos filmes Claro que precisaria Se usar uma simbologia Desse caminho Dessa trilha De um lugar Para o outro De um reino Para o outro Por isso eles saem Do ocidente E vão para O oriente Coisas completamente Diferentes Ambos terão contato Com uma cultura Completamente diferente Com valores E verdades Opostos Com uma realidade De geográfica De paisagem De língua De padrão De comportamento De cultura De alimentação De tudo Completamente diferente E essa saída Do reino conhecido Para o reino desconhecido Essas novas experiências Fazem com que o espírito Descubra novas verdades E novos valores Ajuda No processo De obtenção Da inteireza Ajuda no processo De descoberta Do significado Do existir Ambos Estavam em crise Existencial Ambos tinham perdido O norte O rumo Um tinha perdido Completamente A fé Em função Da morte Do filho E do suicídio Da esposa E da traição Do religioso E o outro Tinha perdido Completamente A fé No exército Na guerra Que ele acreditava Que era algo Porque os nossos valores Eles são muitos Não apenas valores subjetivos Às vezes São valores relacionados Com a nossa atuação profissional Então ele acreditava Que estava prestando Um grande serviço Dizimando Ou guerreando Melhor dizendo Com os índios Mas Aquela atitude De matar Inocentes Indefesos Fez com que ele Questionasse Completamente O sentido Do que ele estava fazendo E quando O que ele fazia E amava fazer Perder o sentido Ele Perdeu o sentido De existir Então muitas vezes Quando nós somos Privados Daquilo Que julgamos Ser o mais importante Em nossas vidas Ou daquilo Que julgamos Ser fundamental Em nossas vidas Nós também Perdemos o sentido E quando Perdemos o sentido De existir Nós Entramos Num processo De conflito Conosco mesmo Profundo E ficamos Em busca De respostas E às vezes Buscamos As respostas Fora Buscamos Buscamos As respostas No reino Exterior Buscamos Verdades E valores Fora de nós A partir Daquilo Que é Coletivamente Construído Sem que aquilo Me represente Ou faça Conexão Ou sentido Com o meu reino Interior É a conquista Desse reino Interno O convite De Jesus Quando ele diz Meu reino Não é destino Não adianta Você acumular Coisas E quanto mais Você tem necessidade De constituir E enfeitar O seu reino Exterior Mais a pobreza Do seu reino Interno É preciso Conquistar O reino Interno Para que o externo Se constitua A partir Do dentro Tudo Que nós vivemos Fora É reflexo Do que estamos Vivendo dentro Isso é dito Mas muitas vezes Não é Compreendido No seu sentido Mais profundo Às vezes Nós intelectualizamos Mas na hora Do sentimento Isso não casa O que entendemos Com o que sentimos E é a partir Do ponto De interlocução Entre o que sinto O que penso E como ajo Que eu vou encontrar As respostas Para o meu reino E essa construção Desse reino Não pode Ser uma construção A partir Do outro E muitas vezes Nós queremos Seguir O outro O fulano Conseguiu Fulano Me parece Ser uma pessoa Centrada Equilibrada Que está tudo Bonito Agora cuidado Porque as redes sociais Enganam muito Hoje existe Uma necessidade De parecer Feliz Mais do que De ser Então Colocar As suas expectativas E a sua energia No reino Fora de você É parecido Com aquelas Pessoas Que trocam Amigos verdadeiros Por amigos Falciani Sabe como é amigo Falciani Amigos verdadeiros Nos dizem Muitas vezes Coisas Que nós não Gostaríamos De ouvir Amigos verdadeiros Conseguem Estar conosco Sem usar Persona E quando a pessoa Não usa Persona Ela mostra As suas forças Mas também As suas limitações E as vezes Nós jogamos Fora Um amigo Verdadeiro E ficamos Com aquele Falciani Que só diz O que a gente Quer ouvir E que sempre Parece estar Em concordância Conosco E de boa Conosco Ou se Eu tenho até medo Esse povo Todo arrumadinho Sempre certinho Eu já fico Logo preocupada Porque entre esses Aí tem muitos Psicopatas sociais E uma das primeiras Coisas que eles fazem É afastar de você As pessoas Que tem mais Maturidade Psicológica E portanto Não Conseguem Não são Manipuladas Por eles Então eles Procuram logo Afastar Esta pessoa Cuidado Com as amizades Falciani Cuidado Para não Desconstruir Amizades A partir De um Defeito Do outro Ó As pessoas Têm defeitos Você também Tente compreender Tente acolher Também A limitação Do outro Não seja Ingrato Olhe O conjunto Da obra As vezes Nós julgamos Que não deveríamos Fazer Mas fazemos Por um momento Você gostaria De ser julgado Pelo seu pior momento Quando você fez Aquilo Que você não conta Para ninguém Nem para o terapeuta Nem para ninguém Você gostaria De ser julgado Por essa atitude Ou você Quer que as pessoas Avaliem o conjunto Da obra Para que As pessoas Possam saber Quem você realmente é E não por um momento Nem que você fez A melhor coisa Porque senão Você vai ficar Aprisionada A um padrão Que você não vai Conseguir sustentar Porque nós temos Sombra e luz Dançando No nosso psiquismo E as vezes Estamos na luz E as vezes Estamos na sombra E isso é natural Isso é uma pessoa Normal Uma pessoa Que parece Estar sempre 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 na luz Corra Tem algum problema Tem algum problema Porque nós somos Espíritos Que estamos Sendo criados Ainda Então uma hora Ou outra A gente pisa Sendo um baianês A gente pisa Na jaca Não sei se jaca De baiano Não Mas tudo bem Uma hora Ou outra A gente Não consegue Sustentar Aquilo que nós Gostaríamos Como disse Paulo de Tarso Essa é uma frase Que quando eu li Nunca mais eu esqueci Ela faz parte Da minha coleção De frases Eu tenho uma coleção De frases Algumas só na mente Outras eu escrevo Ele disse assim Porque eu não consigo Fazer Todo o bem Que quero E faço O mal Que eu Não quero Isso me representa Não sei se representa você Mas me representa Um esforço enorme Para fazer o bem Eu gosto Eu fico muito feliz Quando eu consigo Fazer o bem Eu estava vindo Para cá Hoje E estava Atrasada Porque fui dormir Tarde fazendo Feijão Para o qual Vocês não estão Convidados E Cheguei Só que Quando eu ia Chegando Um monte de gente Querendo passar E eu paro Para ou não paro Depois digo Não Eu tenho Como é que eu estou Indo para o centro espírita Falar de amor De solidariedade De compaixão E pico o carro Só porque É problema meu Eu que fiquei Dormi tarde Que me atrasei E parei o carro E deixei as pessoas Passarem Então é um esforço Que a gente faz Para domar O nosso egoísmo Para domar O passar por cima De tudo Para atender Os nossos interesses Para a gente Não se frustrar A gente faz Um esforço Eu não sei quanto Mas talvez Para vocês Que eu entrei aqui Só vi luz Cheguei quase Que eu não abro o olho Talvez Para vocês Seja fácil Para mim Não é Para mim não é Eu gosto de ser boa E de fazer o bem Eu me sinto muito feliz Quando eu consigo Auxiliar uma pessoa E eu estou sempre disposta A buscar Ajudar as pessoas Mas eu tenho Os meus momentos Em que eu Não estou com Jesus E quando eu não estou com Jesus Saio de baixo Porque se cutucar de perto Eu mordo Ou aperto o pescoço Até a língua ficar azul Tenho vontade Né? Não faço Mas a vontade vem Então vencer E domar Essas tendências Não faz de você Uma pessoa ruim Reconhecer isso Não o torna mal O torna humano E faz com que você E faz com que você Olhe para o outro Com mais humanidade Com mais compaixão Com mais generosidade E quanto mais você Trabalha na conquista Do seu reino interno Mais você consegue Mais você consegue se reconhecer Mais você consegue Domar Os seus instintos Ou as suas inclinações Que você não gostaria De ter Mas que ainda tem Mais você se apropria Mais você é condutor Do carro da sua vida Mais você assume A direção E menos você é tomado Pelos impulsos De fazer aquilo Que você não gostaria Na verdade De estar fazendo Mas que em determinados momentos É dominado Seja pela raiva Pela mágoa Pelo ressentimento Pela frustração Ainda somos ajudados Claro Nesse processo Pelos nossos amiguinhos Ainda não bons Como dizia Chico Xavier Basta que a gente Baixa a guarda Existem companheiros Dispostos A insuflar Ainda mais O nosso destempero O nosso conflito A nossa raiva Seja lá o que for Não alimente Reconheça Lide com esses sentimentos Com coragem É difícil Dói Porque você reconhecer Os seus limites Você reconhecer O seu aspecto sombrio É doloroso Entra-se em crise Como entraram em crise Os dois personagens do filme Entraram em crise Com o seu aspecto sombrio Entraram em crise Mas foram buscar As vezes a gente nem sabe Que está indo Mas um coração valoroso E valente E forte Sempre encontra Um caminho Para solucionar Os seus conflitos A sua crise existencial E eles foram E se depararam Com algo Completamente diferente Do que eles esperavam Um Foi lutar Contra os samurais E se tornou um deles O outro Foi para as cruzadas E acabou Se envolvendo E lutando Pelas pessoas Inocentes Não importava Qual era a origem Se era do oriente Ou do ocidente O que ele assumiu Para ele Foi ajudar Aquelas pessoas Ele não era um soldado Ele era um ferreiro Então assistam Que vocês vão Ver como é Esse processo De sair de um reino Para entrar no outro E os desafios Internos Que nós Experenciamos Quando nos dispomos A fazer Esse trajeto Não espere do outro O caminho O outro Pode nos inspirar O outro Pode nos auxiliar Pode nos dar a mão Às vezes um conselho amigo Às vezes um exemplo De força Que naquele momento Faz com que A gente retome As nossas forças Diante das dificuldades Mas nunca caminhe No caminho do outro E há muitos anos atrás Não vou nem dizer quanto Para vocês não somarem Verem minha idade Afinal eu já sou uma vovozinha Eu escrevi Isso aqui Saiu publicado Na revista Presença Espírita Lá da mansão do caminho Alguns anos Nem me lembro Quando foi Que eu escrevi isso aqui Mas eu trouxe hoje Para compartilhar com vocês Nessa perspectiva De que o nosso reino É uma construção nossa Única Intransferível Não copie os outros Não copie Procure traçar O seu próprio caminho Porque o reino é seu Ele é único É você que constrói Não existe outra Configuração interna Não existe Você é único O seu caminho É único Ainda que pareça Que você seguiu A mesma trajetória Mas a forma Singular Com que você lida Com as situações Faz de você Ser uma pessoa única E eu escrevi assim O texto chama Essência na existência Aos companheiros de Seara Que projetam Nos médios E oradores espíritas Suas expectativas De gozo futuro Um alerta O evangelho É convite A transformação Essa transformação Não acontece Quando esperamos Que respostas prontas Venham de fora Para dentro Através da palavra Do médium Ou do orador espírita Muitos companheiros Debandam do trabalho Por esperarem Do médium Ou orador espírita A perfeição moral Decepcionam-se Com a pessoa E desistem Do labor Por cobrarem Do outro Aquilo que não foram Capazes de alcançar Constituir falta De caridade Cobrar perfeição Do outro ser humano Que tem fragilidades E limitações Tanto quanto Qualquer um de nós Tão somente Por este ter A faculdade Mediúnica desenvolvida Ou o dom Da oratória Bem articulada Esses companheiros São estudiosos Da doutrina E muitos se esforçam Para vencer A si mesmo E levar adiante A mensagem do Cristo Não cobrimos Pois Perfeição moral Do outro Observemos A coerência E esforço Do irmão Em melhorar-se Busquemos Em nós mesmos Tendo Jesus Como modelo e guia Os recursos necessários A nossa transformação Aquele que espera As respostas De fora para dentro Ainda não encontrou O próprio caminho Está caminhando No caminho do outro E no final da jornada Pode colher Grandes decepções Por não encontrar O que realmente procura Que é o encontro Consigo mesmo A partir do alto Encontro O ser passa A colocar Sua essência Na existência Trazendo a consciência Não a perfeição moral Que ainda não possuímos E que certamente Um dia alcançaremos Mas trazer a consciência Aquilo que se é Assim Fortalecidos Por beber na fonte O que Deus tanto fala No evangelho Em inúmeras oportunidades É colocar a essência Na existência Era encontrar O próprio caminho É sair da superficialidade Das respostas prontas Para encontrar Para encontrar e construir O próprio caminho O que constitui Um grande desafio Mas também Uma jornada Repleta de alegria Repleta de encontros Porque os espíritos Que estão numa mesma Jornada Se encontram Por afinidade E quando nós estamos Nesta caminhada Quantas pessoas Nós e quantas experiências Nós vivemos Quantas pessoas interessantes Nós acabamos por conhecer Nessa jornada Quantas pessoas Que nos inspiram Pessoas que nós carregamos Pelo resto da vida Em nossos corações Ainda que O tempo E as experiências De cada um Conduzam para lugares Diferentes Mas são pessoas Inesquecíveis Essa semana Eu recebi Uma ligação De uma amiga Que foi colega No ensino médio Na escola técnica Buscando ajuda Para um problema Com a filha Nós não nos vemos Desde o ensino médio Entretanto Nos encontramos Graças às redes sociais As redes sociais Têm seus males Mas têm seus benéficos Faz com que a gente Possa reencontrar Pessoas que foram Caras e importantes Em nossas vidas E que continuam Eu costumo dizer Que entre seres humanos Não existe Despedida Só encontro Porque as pessoas Vão para sempre Em nossas mentes E em nossos corações Nós evocamos Aquela experiência Vivida Então quantas pessoas Interessantes Eu agora comecei A bater papo Com o vizinho Tomara que meu marido Não fique com ciúme Porque essa história De vizinho É complicada E no cachorródromo Do prédio Tem um cachorródromo Lá A gente leva os cachorros E ele leva E a gente começou a conversar E descobrimos Inúmeras afinidades Já estamos trocando E-mail Sobre psicologia analítica Interessante Ele me consultando Porque ele está escrevendo Alguma coisa Ele já recebeu Alguns prêmios Nessa área E estamos trocando Agora Quando coincide A gente se encontrar Quantas conversas Interessantes Quanta riqueza Então quantas pessoas Interessantes existem Então o outro Ele é Marco Para nos auxiliar No nosso processo Mas para que eu possa Realmente construir Esse reino interior Eu não posso Seguir o outro Tem que ser Como disse Sai Baba Sabe indiano Ele disse assim O único guru Confiável é Deus O único guru Confiável é Deus Mas as pessoas Vivem em busca De heróis De guru De alguém Que vai solucionar Todos os problemas Isso demonstra Uma infância Emocional Psicológica Porque quem acredita Em herói Alguém que salva Tudo é criança E tem que ser assim Porque elas precisam Entrar em contato Com o bem Com o mal E o bem Precisa vencer Sempre o mal Porque isso vai Construindo nelas Uma preferência Pelo bem Mas nós Outros Adultos Precisamos Sair do reino Da ilusão Da fantasia Somos espíritos E estamos aqui Em um processo De aprendizado É isso que nós somos E é isso que nós Estamos fazendo aqui Colocando E descobrindo E desvendando E fazendo construções No nosso reino interno A cada encarnação Nós avançamos E nós fazemos construções E o que é que você está Construindo no seu reino interno Quando você desencarnar Eu sempre gosto de lembrar Que as pessoas esquecem Vocês vão desencarnar Eu sinto muito Eu tenho que dar essa notícia Porque às vezes as pessoas Agem como se não fossem Assim como se não fossem Então O que você está construindo O que é que você vai levar Para você saber Fecha os olhos Diz assim Que experiências Ou melhor Que resultante de experiências Eu vou levar Quando eu desencarnar O que é que eu vou ter Para contar ao criador Se ele fosse uma pessoa Eu ia contar a ele O que? O que que eu construí? O que que eu fiz? Ah, eu tinha cinco celulares Dez casas Consegui juntar um milhão de reais E daí? Isso faz de você o que? Alguém que sabe ganhar dinheiro E cuidar dos bens materiais Mas isso não me diz Sobre quem você realmente é O que você tem Não me diz absolutamente nada Talvez alguém que esteja lá Nesse momento Guardando a portaria do prédio Seja um espírito Muito mais elevado Do que nós outros Que aqui estamos Porque deve ter muito Ataque espiritual Para entrar E tem que ser alguém De responsa Para ficar ali naquela porta Para os companheiros De vocês ficarem lá Para vocês terem um pouquinho De paz Para escutar o evangelho Não vem junto Alguns não tem condição De vir Muitos vêm E muitos estão aqui Escutando Porque o trabalho Não é só para os encarnados É também para os desencarnados Mas alguns não podem Não estão prontos ainda Vêm para acabar a bagunçar Puxar o cabelo O pé de vocês Dar coceira E colocar pensamentos Discordantes Para desarmonizar o ambiente Então cuidado Então o que você tem Não me diz Nada a seu respeito Eu não estou interessada Nem no seu carro Nem na sua roupa Nem na sua grife Nem onde você mora Eu quero saber quem você é Quem você é Então não se coloquem Como menores Em função do lugar Que você ocupa É só um lugar Que você está ocupando Nessa encarnação Não me fala de você De verdade De verdade Eu quero olhar nos seus olhos E eu quero lhe escutar Eu quero saber o que você pensa Como você age Como você conduz a sua vida Qual é o seu olhar Sobre o outro Qual é o seu nível A sua capacidade amorosa O quanto você é generoso Solidário Amoroso E principalmente O quanto você se esforça Na direção da construção Do seu reino interior É isso que eu quero saber Sobre você Eu não quero saber A sua orientação sexual Eu não quero saber Se você é de direita De esquerda Do meio Se você mora No subúrbio Ou mora Sei lá No orto Sei lá Nem orto Acho que nem é mais chique Hoje em dia Eu nem sei mais onde é chique Hoje em dia Porque esse negócio Vai mudando É moda Tem hora que é chique Morar no seu E depois aquilo perde Veja chiqueza Que você realiza Estamos vivendo a partir De referenciais externos Estamos vivendo a partir Daquilo que dizem O que é a felicidade E não de um sentimento real E autêntico Interno De felicidade De existir E isso nos conduz A diversos problemas Físicos Psíquicos Obsessão espiritual Porque desarmoniza O nosso reino interno E alguns anos E alguns anos atrás Mais precisamente Em maio De 2012 Eu estava na Suíça Estava morando lá Fazendo um doutorado E estava num jardim Final de tarde Porque era verão Era primavera E eu morava Em um alojamento De um hospital E era muito lindo o lugar Era no meio de uma floresta De uma mata E tinha muitos jardins E na primavera Fica lindo Muitas flores Muitas cores E eu quis aproveitar Um pouquinho O final da tarde Vinda da universidade E sentei no jardim E fiquei agradecendo A oportunidade De estar vendo Tanta beleza E eu escrevi um texto Eu não lembro O texto de cabeça Mas Uma das coisas Que me veio Foi Eu estou aqui Porque este É o meu paraíso Quem construiu isto Foi o meu psiquismo Por isso eu estou aqui Porque este paraíso Eu não estou nele É ele Que está em mim E se ele está em mim Eu posso construir ele Em qualquer lugar Porque não era o lugar As flores Era o que aquilo Proporcionou De conexão Com o sagrado Em mim E eu posso fazer isso Num momento de oração Eu posso fazer isso Conversando com uma pessoa Eu posso fazer isso Ouvindo uma música Eu posso evocar de novo Aquele reino Aquela beleza Que está em mim Então tudo aquilo Que você deseja Construir de bom De belo Está em você O reflexo Externo Do reino externo É o reflexo Do interno Então invista No seu mundo interno Invista em enfeitar Embelezar a sua alma É difícil Porque nós nos cindimos Nos dividimos Uma parte de nós É uma coisa E outra parte é outra Não é assim? Ora nós estamos Num estado de alma Ora estamos Em outro estado Existe uma cisão Interna Que nós ficamos O tempo inteiro Tentando conciliar E é a partir Desta conciliação Que nós encontramos A inteireza É a partir Desta conciliação Entre o que penso O que sinto E a minha atuação Em perfeita harmonia E coerência E aí